Ai, Clêda! Gratidão! Vou desativar, tá bom? Vamos lá! Começando os pés. Pernas afastadas na largura dos quadris. Por que é tão importante você sentir os seus pés firmes no chão? Eu levo os dedos e depois esparramos os dedos no chão, sente os seus pés conectados com a terra. No momento em que você faz isso, a sua mente sai do futuro ou lá do passado. Às vezes a gente nem se dá conta que está muito angustiado, muito ansioso, misturei as duas palavras, muito ansioso e com muita agitação interna, agitação mental, agitação emocional. Esparra nos pés, sente os seus pés firmes. Quando você traz essa estabilidade dos pés, essa firmeza, ancorando a sua presença, naturalmente você diminui a agitação mental. Naturalmente a sua mente vai se tranquilizando e você vai se acalmando, trazendo um pouco mais de clareza. Porque muitas vezes a gente é como se tivesse um véu nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar bem. Não consegue interpretar até bem o que o outro está falando, como é que as coisas estão acontecendo. Por causa dessa ansiedade, dessa angústia de querer saber o que vai acontecer, como é que vai ser. Então mantém os seus pés firmes, ativos, trazendo equilíbrio interno. É como uma casa mesmo, que você vai fazendo a fundação, você sente a base, você sente a estabilidade. E vai se conectando internamente com esse processo de equilíbrio. Saindo dessas flutuações mentais. Se reorganizando internamente. Hoje a gente recebe muita informação o tempo todo. E a gente às vezes vai dando uma... Nossa, vai transbordando, né? Porque vai trazendo muita ansiedade, muita angústia. Então solta isso tudo. Deixa os braços soltos, deixa os pés firmes. Ativa a energia dos pés e das pernas. Vai subindo, contrai um pouco. Como se fosse segurar o xixi. Leva um vivo para dentro. Sobe os ombros lá nas orelhas. Abre o peito, desce os ombros. Alonga os braços na lateral do corpo. Ativa a energia das mãos. Queixo paralelo ao chão. Você vai mover só a sua barriga. Inspira, empurra a barriga para fora. Ombigo para fora. Expira, suba o umbigo nas costas. Pressiona os pés e puxa o seu alho pélvico. Contraia as pernas. Ativa a energia das pernas. Sustenta um pouquinho. Inspira, solta o alidão. Expira, puxa, contrai. Monta tudo de novo. Sustenta. Inspira, solta. Expira, pressiona os pés. Ativa a energia das pernas. Vai ficando mais familiar, mais natural. Puxa o umbigo. Contraia as espintas. Você puxa o assoalho pélvico. Inspira, solta. Relaxa. Mais uma vez. Inspira, estufa o abdômen. Expira o umbigo nas costas. Pressiona os pés. Suga, suga. Pressiona. Ativa a energia. E solta. Inspira. Inspira lá nos seus braços. Cresce. 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 Cresce as suas mãos. Sustenta um pouquinho. Expira. Queixo para dentro. Cresce as suas mãos. Inspira. Abre o peito. Cresce. Pressiona os pés no chão. Expira. Queixo para dentro. Cresce as suas mãos. Mais uma. Mais uma. Inspira. Cresce. Vai devagar. E sustenta um pouquinho. Expira. Desce. Queixo para dentro. Solta os braços. Solta. Traz as mãos unidas no coração. Sente o seu pulso. Sente a sua respiração acontecendo. E vamos sempre nos reconhecendo mais uma vez e mais outra e mais outra. Porque a agitação, a correria, as exigências, a nossa agenda nos afasta de quem somos. Nos afasta de nós mesmos. Sinta o seu coração. E se reconheça como o pulso do universo. Trazendo a potência do universo. Vamos dissolvendo o véu da ilusão que cobre os nossos olhos. Para que possamos nos enxergar com um novo olhar. Um olhar que vai além das comparações, dos julgamentos. Um olhar que vai além da matéria. E vamos juntos em doar o mantra OM. Inspira. OM Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmas e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Fazendo luz aos nossos pensamentos e aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Integrando mente e coração, corpo e espírito e espírito do universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Solta os seus braços. Sejam bem-vindos. Parece que está tão escuro. Está muito escuro? Não. Você só acende de novo. Vai ter essa luz. Vai acender e depois apaga. Ela é meio esquisita. Então, pernas afastadas mais que a largura dos quadris. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. Extraz o coxo para dentro. Sempre observa o seu corpo. Não força, não machuca. Une a ponta dos dedos. Não mudra da semente. E traz a ponta dos dedos aqui nos seus ombros. Sobe os cotovelos. Inspira, abre o peito. Expira, suba o bumbi e une os cotovelos lá na frente. Se der. Inspira, afasta. Expira, afasta. Vamos liberando um pouquinho a articulação. Inspira, afasta. Expira, afasta. Agora vai subir. Vai fazer um giro. Gira. Desce. Vai lá na frente. Abre. Desce. Mais uma. E agora vai parar aqui e vai fazer o sentido contrário. Sobe. E desce. Sobe o cotovelos lá no alto. Encontra lá embaixo. Mais uma. Sobe. E desce. Vai trazer o polegar dentro da palma. E fecha. O outro também. E vai fazer esse movimento. Só para frente e para trás. Isso que a gente está fazendo, chama pavana muktasana. É você soltar as articulações. Liberar as articulações. Respira. Aí você para no centro e faz um movimento. Com o punho. Tentando manter o braço firme. É difícil. Tentando isolar o movimento. Depois no sentido contrário. Para. Abre as suas mãos. Ativa bem os dedos. E fecha. Afasta. E fecha. Mais uma. Afasta. E fecha. Sacode. 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 E agora você vai subir o ombro esquerdo. Sobe o ombro esquerdo. E olha lá para o seu ombro direito. Sobe, sobe, sobe. Inclina para a direita. E volta. Traz o queixo na frente. Sobe só o ombro direito. E você vai inclinando para a esquerda. Só um pouquinho. Sobe o ombro. E volta. Agora você vai trazer o ombro esquerdo lá na frente. Faz esse movimento. O ombro vai na frente e o direito atrás. E eu vou girar a cabeça e vou olhar para o ombro direito. Volta. O ombro direito vai lá na frente. Eu giro a cabeça e olho para o ombro esquerdo. E volta. Entrelaça os dedos das mãos. Palmas estão viradas para cima aqui na frente. Aí eu vou subir. Vou girar. Gira a palma para o teto. Cresce. Pressiona os pés. Joelhos flexionados. Traz o queixo para dentro e cresce. Espreguiça. E inspira. O queixo está para dentro. Os braços estão lá atrás. E inspira. Expira. Inclina para a direita. Cresce. 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 Volta. Inclina para a esquerda. Vai crescendo. 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 Volta. Vai lá para a direita. Olhando lá para o chão. Respira. Isso aqui também ajuda a dor de cabeça. Você vai liberando a tensão dos ombros. A nuca. Do pescoço. Devagar. Solta as mãos. Queixo para dentro. Entrelaça os dedos das mãos nas costas. Palmas para o teto. Desce os ombros. Abrindo o peito. Flexiona os seus joelhos. Suba o umbigo. Inspira. Leva o queixo. A longa a garganta. É como se alguém puxasse os braços lá para baixo. Inspira. Expira. Vai inclinando o tronco à frente. Com o queixo elevado. Sustenta um pouquinho. Respira. Devagar. Vai descendo. Sobe os braços. O máximo que você conseguir. E solta a cabeça. Aqui você vai soltando. Gira a cabeça para um lado. Para o outro. Soltando a rigidez da nuca. Do pescoço. Dos ombros. Respira. Devagar. Desce o quadril. E vai desenrolando. Cuidado com a sua coluna. Solta as mãos. Solta. Solta. Respira. Pé direito para a lateral. Pé esquerdo para a frente. Aquela base. A estrutura. Para que a sua mente se tranquilize. Isso você leva para a vida. Então você deixa o pé firme para a direita. E o pé para a esquerda que é reto. O quadril você gira e sente os pés no chão. Sai do automático. Sente. Sente o que você está fazendo. Eleve os seus braços. Flexione o seu joelho direito. O quadril e o tronco estão no centro. Eu não fiz esse movimento. Estou aqui no centro. Olha lá para a sua mão direita. Suba o umbigo. Sustenta. Abre o peito. A permanência na postura vai trazendo energia. Você vai sentindo soltar um pouco mais a rigidez. Vai liberando as couraças que envolvem os músculos. A energia sobe pela sola dos pés. Passa pelo coração. Respira. Mão direita para o céu. Mão esquerda na perna. Cresce, cresce. Olha lá para a sua mão. Solta o ombro esquerdo. Dê espaços. Respira. Inspira. Expira. Alonga a perna direita. Vai indo. Eleva o braço esquerdo. E vai indo lá para o lado direito. Cresce, cresce e desce. Triconassana. Triconassana. Apoia onde deu. Sobe o braço esquerdo e abre o peito. Olha lá para a sua mão. Sustenta. Não faz esse movimento de girar o quadril para frente. Não empurra. Não lada o peito para frente. Aqui na lateral. Respira. Dorso da mão nas costas. Devagar sobe. Sobe, sobe. Gira o pé esquerdo. Tira o calcanhar esquerdo do chão. Eu girei o quadril para a minha perna direita. Eleva os braços. Entrelaça os dedos das mãos ao longo dos indicadores. Ganha espaços. Olhando à frente, você vai descer o seu joelho esquerdo e flexionar o joelho direito. Respira. Sustenta. Respira. Devagar, entre no tronco à frente. Solta as mãos. Relaxa os ombros. Vai subindo a perna esquerda e descendo os braços. Sustenta aquilo que é possível hoje. O dedão esquerdo apontando para o chão. Respira. Devagar, desce o pé lá atrás. Volta para o guerreiro. Pressiona o pé direito e o pé esquerdo. Quadril para frente. A mente saiu. Estou pensando no que você vai fazer depois. Volta. Sente os seus pés. Fica aqui no agora. Isso é um treino para estar presente. Estar atento. Inspira. Sobe os braços. Desce os ombros. Ative a energia das mãos. Sente os seus pés enraizados. Respira. Respira. Inspira. Expira as mãos unidas no coração. Nós vamos para o sopro. No guerreiro. Então, é isso aqui. Inspira. Cresce. Retém. Desce os ombros. Rá. Traz os braços. Nós vamos fazer alguns braços pelo lado. E desce os ombros. E desce aqui. Tá? Então, vamos lá. Olhando a frente, são duas vezes. O pé esquerdo está firme. O calcanhar todo no chão. Inspira. Cresce. Retém. Rá. Solta. Mais uma. Inspira. Cresce. Rá. Traz o queixo para dentro. Devagar. Aproxima os pés. Mãos unidas no coração. Soltando tudo aquilo que gera sofrimento, que gera dor. Liberando o apego, aquilo que poderia ter sido e não foi. Soltando aquilo que não serve mais. O medo, a culpa, a raiva. Respira. Abrindo os olhos, solta os braços. Solta. Vamos subir os ombros nas orelhas e soltar o ar pela boca. Inspira. Inspira. Mais uma. Inspira. Solta. Para o outro lado, pé direito para frente e pé esquerdo para fora. Gira o quadril para frente, pressiona os seus pés. Suba o umbigo, abre o peito. Eleva os braços, olha lá para a sua mão esquerda. Você vai flexionar o seu joelho esquerdo, sem levar o tronco, sem levar o quadril. Olhando por cima da sua mão, traz o calço para dentro. Respira. Respira. Trazendo discernimento, clareza. Respira. Gira a palma para o teto. Inspira, reverte. Cresce, olha lá para a sua mão. Desce o ovo direito. Dê espaços. Respira. Sente os pés firmes no chão. Pressiona o pé esquerdo, alonga a perna esquerda. Inspira. Expira, vai descendo. Na lateral, olha para a sua mão. Sobe o braço direito. Cresce, olha lá para a sua mão. Abre o peito. Respira. É melhor você ficar aqui em cima do que descer e mover o quadril. Trazer o peito à frente. Respira. Inspira, dorso da mão, desce. Gira o ombro para trás, abre o peito e vai subindo. Gira. Tira o calcanhar direito do chão. Agora as duas pernas ainda estão alugadas. Respira. Inspira, leva os braços. Entrelaça os dedos ao longo dos indicadores. Passa os braços para trás, olhando a frente. Flexiona a sua carne esquerda e desce o joelho direito. Sustenta, respira. Se isso for muito, você fica aqui em cima. Se for muito, você põe o calcanhar no chão. Você vai fazendo aquilo que dá hoje. Não deixa de fazer. Faz aquilo que é possível. Você vai fortalecendo o seu corpo aos poucos. Respira. Respira. Inspira. Vai soltando as mãos, inclinando o tronco à frente. Cresce os braços. Transfere o peso para a perna esquerda. Devagar. Desce os braços na lateral. Olhando para o chão. Pé alongado. Sustenta. Respira. Divagar. Volta no guerreiro. Volta na base. Sente a base firme. Quadril virado para a perna esquerda. Inspira. Trace. Dá-se os ombros. Abre o peito. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. Respira. Respira. Inspira. Expira. Respira as mãos unidas no coração. Vamos para o sopro. Então, solta os braços. Inspira. Cresce. Solta. Mais uma. Inspira. Devagar. Aproxima os seus pés. Mãos unidas no coração. Fecha os olhos. Sente o seu pulso. Abrindo os olhos. Solta os braços. Lá na ponta do tapetinho. Vamos fazer uma saudação ao sol. Que a gente trabalha a soltura do quadril. Abertura de peito. Força. Estabilidade. Flexibilidade. Tudo junto e misturado. Então, pernas afastadas. Na largura dos quadris. Ou um pouco menos. Inspira. Olhe os seus braços. Olhe as suas mãos. Inclina o tronco atrás. Se for possível. Expira. Regulha. Flexiona o joelho. Solta a cabeça. Abraça as suas pernas. Apóia as mãos no chão. Vem para a prancha. Vem para a prancha. Rola para os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelos. Se desce mergulhando. Gira os ombros para trás. Inspira. Rola. Flexiona os dedos dos pais. Respira. Subiu dos quadris. Caminha um pouquinho na frente. Flexiona os dois joelhos. Gira os ombros para fora. Traz o queixo para dentro. Dedos das mãos afastados. Firmes no chão. Respira bem longo. Respira. Inspira. Olha para as suas mãos. E o pé direito vai lá entre as mãos. Então, sobe a perna direita. Põe o pé direito lá na frente. Desce o joelho esquerdo. Crass. Eleve o queixo. Apóia. São algumas variações que existem, né? Apoia as mãos. Sobe. Aproxima os pés. Abraça as suas pernas. Solta a cabeça. Solta as mãos. Polegar direito dentro da palma esquerda. Inspira. Sobe. Bola atrás. Volta ao centro. E expira as mãos do coração. Sente o seu pulso. Sente a sua respiração. Estabilizando os cunhos. Fortalecendo os joelhos. pernas, braços. Respira. Respira. Apoia as mãos no chão. Agora, o seu pé direito. Vai lá atrás. Escorrega o máximo que você consegue. Desce o joelho direito no chão. Presta o pescoço. Olha lá para cima. Apoia as mãos no chão. E o pé esquerdo vai para a prancha. Sustenta. Sustenta. Respira. Rola os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelo junto do corpo. E mergulha. Gira os ombros para trás. E empurra o chão. Desce os ombros. Alunga a garganta. Flexiona os dedos dos pás. Inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Flexiona os dois joelhos. Empurra o chão e gira os ombros para fora. Queixo para dentro. Respira. Respiração Jai, se você sabe como faz. Se não, respira lento e profundo. Respiração Jai, tem um sussurro na garganta. Inspira, leva a perna esquerda. Olha para as mãos. Expira o pé esquerdo e vai entre as mãos. E o joelho direito escorrega novamente lá no chão. Inspira, cresce. Apoia os dedos do pé. Sobe, aproxima os pés. Abraça as pernas e solta a cabeça. Polegar direito, esquerdo, dentro da palma direita. Inspira, sobe. Para trás. Volta ao centro. Expira as mãos no coração. Você sente aquecer o corpo. Respira. Acelera um pouco os seus batimentos. Desce o quadril, cresce o pescoço, corredor. Desce o quadril, cresce o pescoço. Desce o quadril, cresce o pescoço. Corredor. Desce o seu joelho direito no chão. Ao longo do peito do pé. Inspira. Inspira, sobe. Desce os ombros, cresce, ganha espaços. Inspira. Expira, desce. Sobe o seu joelho. Gira. Vem aqui para o centro. Vem aqui para os pés paralelos. Solta a cabeça. Pernas alongadas, mãos no chão. Se as mãos não chegam no chão, flexiona os joelhos. Solta, deixa pesar um pouco mais. Respira. Gira lá para o seu pé direito. Escorrega a perna esquerda no corredor. Desce o quadril, empurra o calcanhar mais para trás. Respira. Mão esquerda no chão. Inspira, leva o braço direito. Inspira, volta. Desce o seu joelho, a mão no peito do pé. Respira, inspira, sobe. Desce os ombros, desce o quadril. Inspira, expira, desce. Apoia as mãos. Sobe o seu joelho. Volta para o centro. Os pés estão paralelos. Solta a cabeça. Uma abertura grande aqui. Bem grande. Respira, solta a cabeça. Relaxa os ombros. Respira. Vamos fazer uma postura que não é muito fácil. Pelo menos para mim. O triconasana torcílio. Então, você vai... É um triângulo que você torce. Então, você gira o pé direito para fora. O pé esquerdo está reto. E você vai girar, trazendo a mão esquerda por fora e vai subir o braço direito. É muito difícil para mim. Respira. O ideal é que a mão esquerda esteja lá no chão, mas a minha não chega ainda. Então, eu fico aqui. Se for muito difícil, põe a mão na frente mesmo. Devagar, volta, volta, volta e troca. O pé esquerdo vai para frente. E agora, a mão direita vem por fora. Traz o tronco e eleva o braço esquerdo. Respira. As duas pernas alongadas. Inspira, volta, devagar. Flexiona os dois joelhos, solta a cabeça. Sobe os braços, entrelaça os dedos das mãos e sobe. Vai descendo o topo da cabeça em direção ao chão. Respira. Solta as suas mãos. Devagar as mãos no chão, alonga as pernas. Só se você conseguir manter as mãos no chão. Se não, você mantém as pernas flexionadas. Mão esquerda no chão, inspira lá no braço direito. Respira. Inspira, volta. Solta a cabeça. Inspira lá no braço esquerdo. Inspira, volta. Solta a cabeça. Mais uma. Inspira, leva o braço direito. Expira, volta. Inspira, leva o braço esquerdo. Expira, volta. Solta a cabeça. Flexiona os seus joelhos. Solta um pouquinho mais aqui. Você vai girar lá para o seu pé esquerdo. Vai tentar alongar as duas pernas. Trazendo o queixo para dentro. Mantendo as mãos no chão. Ou aquilo que é possível. Senão você mantém o joelho flexionado. Vai alongar aos poucos. Respira. Devagar, vai transferir o peso para frente. Caminha com as suas mãos. E sobe a perna direita. Queixo para dentro. Respira. Volta, apoia o seu pé. Gira, vai lá para a perna direita. Respira, alonga as duas pernas. Mantendo uma mão de cada lado. Queixo para dentro. E a testa lá no joelho. Aquilo que é possível hoje. Respira. Você vai percebendo que com o tempo você vai soltando mais. Eu não conseguia chegar com as mãos no chão. Agora eu já chego. Respira. Flexiona o joelho. Vai com o peso lá na frente. Apoia as mãos na frente. Sobe a perna esquerda. Queixo para dentro. Respira. Devagar, volta. Apoia as duas mãos. O pé lá atrás. Prancha. Respira. Dissolvendo a melancolia, a tristeza, a angústia. Rola para os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelos junto do corpo e mergulha. Pente entre as mãos. Dira os ombros para trás. E empurra o chão. Desce os ombros. Olhe para o queixo. Respira. Sobe o quadril. Vai lá atrás e vem com a testa no chão. Respira. Braços alongados. Você sente bem em espaços internos. Sente soltar toda a rigidez da sua coluna, trazendo mobilidade. Vai se adaptando ao novo. Diminuindo a angústia, o medo, o receio daquilo que vem fora da programação. Respira. 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 Devagar, vem caminhando com as mãos. Faz uma mofadinha e relaxa os ombros. Solta os ombros. Respira. Você pode afastar um pouco o joelho se estiver muito próximo e descer mais o tronco. Vem com os braços na lateral, a testa no chão, relaxando ainda mais as suas costas. Soltando ainda mais os seus ombros. Respira. Respira. Devagar, apoia as suas mãos e vai subindo. Vai desenrolando devagar, bem devagar. Vamos deitar. Aqui você pode já subir na vela, ou não. Se você estiver menstruada, não suba na vela, porque aumenta muito o fluxo, pode trazer desconforto, mal-estar. Você pode ficar aqui, se você quiser, inspirando, abrindo o peito, expirando, arredondando, subindo em ligo. Ou fazer o gato e a vaca, que é aquilo que a gente faz com a coluna. Ou sobe na vela. Traz os joelhos lá na testa. Fecha os cotovelos, mãos nas costas. E aí você vai subindo as suas pernas, unidas, não vira o pescoço para o lado, mantém os pés juntos. E aí você desce a perna esquerda na direção da sua cabeça. Recha, reta, alongada e cresce a perna direita. Para você observar que a vela não é aqui na inclinação, a vela é no alto, reta, na vertical. Volta e aí troca. Cresce a perna esquerda. Você consegue ter essa percepção de que você consegue empurrar mais o teto. E agora sente aqui, com as duas pernas juntas, alongadas e apontando para o teto. Se você estiver aqui, está tudo bem. Se você estiver aqui, está tudo bem. Mas não é a vela. Aos poucos a gente vai construindo a postura. Respira. Devagar flexiona os joelhos. Traz os joelhos na direção da testa. Desce as mãos no chão, vai descendo a sua coluna. Aos poucos. Devagar. Cuidado para não machucar, para não bater. E aí alonga as pernas. Desce as pernas lá na frente. Algumas pessoas já conseguem subir o topo da cabeça e colocar no chão. Eu não consigo. Então eu subo o tronco. Após os cotovelos e vou descendo. Eu vou montando aos poucos. Aí eu trago o topo da cabeça e o chão. Abre o peito. Subo o umbigo. Você pode trazer as mãos unidas ao coração. Apontando os dedos para a garganta. Estufo o peito. Devagar, desfaz. Solta. Respira. Une as solas dos pés. Deixa os joelhos tombarem. Queixo para dentro. Relaxa um pouquinho. Uma postura restaurativa. Uma postura restaurativa. Apóia os pés no chão. Braços na lateral. Palmas para o chão. Pressiona os seus pés. Traz o umbigo para dentro. Pressiona e sobe. Gira os ombros para baixo e as palmas para o teto. Pressiona os seus pés. Sente o seu corpo. Trazendo leveza, fluidez. O movimento da água. Respira. Devagar, vai descendo. Vértebra por vértebra. Vem devagar. Apóia a sua coluna. Você vai afastar os braços na altura dos ombros. E deixa as pernas tombarem para um lado e para o outro. Só movendo. Antes de chegar no chão, você volta. Gira os pés. Respira. Respira. Para no centro. Desce os braços novamente. Palmas ligadas para o chão. A gente trabalha muito quadril. Então, caminha com os pés na sua direção. Pressiona os pés e sobe. Suba o umbigo. Pressiona os pés. Ativa a energia das pernas. Gira as palmas para o alto. Gira os ombros para baixo. Devagar, vai descendo. Vértebra por vértebra. Vem devagar. Apóia a sua coluna no chão. Une as salas dos pés. Respira. Inspira e estufa o abidão. Expira o umbigo nas costas. Pressiona a sola dos pés. Puxa a sola e a pele. E solta e relaxa. Mudras são gestos que canalizam a energia. Nós vamos fazer um mudra de ganeixa. Que é a representação de você dissolver os obstáculos do caminho. Ele dissolve os obstáculos. E às vezes você mesmo cria obstáculos. Faz auto sabotagem. Então, a mão esquerda apontando para o tétil. A mão direita apontando para você. Você vai entrelaçar os dedos. Fazendo uma garra. Vai trazer aqui na altura do peito. E vai puxar para as laterais. Uma mão puxando a outra. Sente os seus ombros no chão. Pressiona a sola dos pés. Inspira e estufa o umbigo. Expira o umbigo nas costas. Pressiona a coluna contra o chão. Mantenha o mudra. Mantenha ativa a energia. Dissolvendo os obstáculos que nós mesmos criamos. Na nossa caminhada. Na nossa jornada de aprendizagem. Ou os obstáculos que surgem. Ou então contornamos aqueles que não podem ser dissolvidos. Vamos contornando. Nos fortalecendo. E solta. Relaxa. Agora você vai trocar. A mão esquerda que está lá embaixo. Vai estar em cima. E a mão direita que está lá em cima. Vai estar embaixo. É só girar. Cuidado. Dá um tilt no cérebro. Mão direita com a palma para o teto. Mão esquerda com a palma para o chão. Entrelaça os dedos. Estufa o umbigo. Expira o umbigo nas costas. E faz essa pressão de puxar. Empurra a coluna. Puxa a sua área de pélvica. Ao mesmo tempo que você abre o peito. Se permitindo o novo. Sem angústia. Sem medo. Sustentando os passos da sua caminhada. Na energia do amor. Que é a sua essência. Apenas nos esquecemos quem somos. Somos seres de luz numa jornada terrena. Solta. Eleva as pernas na sua direção. Uma mão em cada joelho. Puxa. Faz uma massagem para um lado. Duas vezes para um lado. Agora para o outro lado. Massageando a lombar. Puxa para você. E solta. Puxa. E solta. Solta a cabeça. Entrelaça os dedos no dedão do pé. Dedo indicador e dedo médio. E você vai apontar a sola do pé para o perto. Respira. Afastando as suas pernas aos poucos. Respira. Solta. E sacode. Solta o ar pela boca. Abra. Fecha as mãos. Gira os punhos. Gira os tornozinhos. Sacode. 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 Apoie os pés. Alonga as suas pernas. Fecha os olhos. Solta. Abandona. Abandona o seu corpo no chão. Deixa o seu corpo respirar sozinho. Dá para apagar. Esquenta tanto essa luz. Deixa o corpo encontrar o caminho da respiração natural. Sente. Sente a entrega. Solta. Solta e relaxa os seus pés. Solta e relaxa as suas pernas. Relaxa os quadris. Solta e relaxa toda a extensão da sua coluna. Abandona as suas costas no chão. Relaxa o abdômen, o peito. Solta. Relaxa. Relaxa os ombros. Braços. Unhos. Mãos. Dedos. Solta. Relaxa a nuca. O pescoço. A garganta. Até a língua. Solta. Destrava os dentes. Relaxa os maxilares. Relaxa os seus olhos. Relaxa o olhar. O olhar que enxerga com clareza a vida como ela é. Sem julgamentos. Um olhar amoroso conectado ao coração. Relaxa a testa, o couro cabeludo, as orelhas. Até a pele solta e relaxa. Não há nada a ser feito. Reorganizando as suas memórias. Curando e restaurando as suas emoções. Sinta. Sinta o seu corpo mais solto, mais leve. Liberando todas as couraças que envolvem os músculos. Toda a rigidez interna. Permita-se fluir. Permita-se confiar. Entregar. Solta. Relaxa um pouco mais. Encontre no seu coração o seu espaço sagrado. O seu refúgio interno. Sinta o ritmo do seu coração. Sinta-se à vontade e confortável em ser quem você é. Solta a tristeza. Solta a imitação. Solta o mau humor. Solta o controle. Solta a dor. Solta a culpa que gera a necessidade da punição. Solta. No espaço sagrado do seu coração. Apenas você. Restaurando o alto perdão. Trazendo a aceitação a quem você é. Trazendo o acolhimento. Sinta-se acolhido. Sinta-se em paz. Solta. E solta. Solta. Todas as limitações. Todas as emoções e pensamentos recorrentes. Que ficam ressentindo em você. Solta. Sinta a paz vibrar em você. No seu coração, apenas a paz e a energia do amor. Apenas solte. Relaxe. Abandone-se no chão. Eu sou fonte infinita de amor e desse amor emana luz. Permita que a sua luz irradie a todos os seres. A todos aqueles que vibram no seu coração. Mesmo aqueles que trazem dificuldades. Qualquer dificuldades. Permita que essa luz irradie em todo o seu ser. Nutrindo as suas células, restaurando e curando. Nutrindo cada pulso e cada respiração. Solta. Relaxe. Mesmo que exista uma tempestade de sentimentos frios, dolorosos. Solta. Traga o sol para aquecer o seu coração. Permita que o sol aqueça as suas emoções. Ilumine, trazendo clareza e lucidez. Solta. Solta. Sinta a paz e o amor vibrar em você. Apenas permaneça um pouco mais. Acolhendo todas as sensações e percepções que chegam até o seu corpo. E você apenas observa e acorda. Solta e relaxe. Olta. Acolhendo! Olta. Una. Olta. Uma. É muito importante pausar, descansar, relaxar a musculatura. Obrigado. De olhos ainda fechados, lentamente vai retornando. Se você quiser, permaneça um pouco mais no Shabbat. Estou movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, os braços e as pernas, espreguiçando, movendo o seu corpo, como você sentir vontade, tomando consciência do seu corpo. Flexione as suas pernas, vire para o lado direito. Nessa transição, bem devagar, vai sentando. Traga as mãos unidas ao coração. Um sentimento de alegria e gratidão por sua presença, por estarmos juntos nessa caminhada. Gratidão e alegria por esse espaço, por esse corpo. Vamos juntos, entrar o mantraão. Inspira. Eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Que possamos juntos nos trilhar a luz do yoga, hoje e sempre. em direção. Em direção ao coração. Namastê. Espero que estejam bem. Agora não tem mais aquela correria de sair correndo para não acabar a live. Até eles mudarem, né? Estão tudo... Estão tudo... Está tudo bem? Ativar os comentários. Que dia mais iluminado, né? Oi, Magda. Foi até o fim. Que bom. Amanhã, terça, né? Amanhã a gente tem a live às 11 da manhã do Perdão. Oi, Mônica. Que bom que você conseguiu. Que bom. Eu pensei em você no início, soltando os ombros, a articulação por causa da cabeça, dor de cabeça para soltar. E aí amanhã às 20 tem aula de yoga no meu Instagram também. Espero que estejam bem, que tenham uma linda noite de sono. Descansem, fiquem bem. Fiquei feliz de ver vocês duas aqui, Magda, Mônica. Que bom. Vocês estão de parabéns, viu? A Mônica mais ou menos. A Magda tá... A Mônica tá voltando, né, Mônica? Que bom. Que bom. Graças a Deus. A gente vai voltando. Precisa de uma pausa, depois volta de novo. É assim mesmo. Na segunda-feira que vem vai ter aula no Cinto de Tamaraty ainda, viu? Tá mesmo, né? É. E aí na terça-feira eu vou dar uma parada, né? E volto em janeiro. E aí no Instagram tudo vai parar. Agora eu tô pensando, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo, no domingo a gente fazer uma aula no Zoom de manhã. Mas aí eu mando mensagem pra vocês. Oi, Icleda. Que bom o que você fez. Que bom, Icleda. Saudades. Lá na Escola Parque não tá indo ninguém. Então eu tô até pensando em nem ir nessa sexta-feira. Eu não sei. Realmente não tá indo ninguém. Tá indo uma luna. E olhe lá. É porque ainda tá difícil, né? A situação não tá fácil, não. Mesmo com máscara, com distanciamento. Então a gente vai aos pouquinhos. Então vamos ficar aqui online. A gente faz aquilo que dá conta, né? É. Tá bom? Também com muita saudade. Saudades de vocês. Sintam-se abraçadas, meninas. Muito abraçadas. Mas isso tudo vai passar. Com certeza vai passar. É só uma fase. E logo tudo vai retomando, né? Vamos voltando. Se Deus quiser isso tudo passa. O importante é que todo mundo fique bem. Se cuide. Se cuidem. Tá bom? Fiquem com Deus. Lá no YouTube tem outras aulas. Tem aulas gravadas. Tem aulas novas. Aulas antigas. Tá bom? Um beijo. Gratidão. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijos. Estão me cuidando. Deus quiser. Depois da cirurgia eu vou ficar ótima. Perfeita. Novinha em folha. Pra gente fazer bastante yoga. Tá bom? Boa noite. Durma um beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL